De pé em pé, pra não espantar a choca, você vem pra cá para os seminovos da Volkswagen e sai aqui com o seu seminovo com muita qualidade e na melhor negociação, Herbert, bom dia! Bom dia, é verdade, Fábio? De pé em pé, a melhor negociação do sul do mundo! Tá aqui nos seminovos da Volkswagen, aqui você encontra as melhores ofertas, olha só a primeira! Eu tenho pra você, aqui nos seminovos da Volkswagen, este Mini Cooper 1.6, ele é 2013, com apenas 37 mil quilômetros rodados, é completo! Todas as revisões realizadas na concessionária, por apenas 51 mil e 900, eu disse, só 51 mil e 900! Agora, olha só este Citroën, é um C3 Picasso 1.6, ele é um 2012 e é completo por apenas 29 mil e 900, eu disse, só 29 mil e 900! Agora, olha só que coisa linda! Esta Hyundai Tucson é uma GLS câmbio automático, ano dela 2013, por 39 mil e 900, apenas 39 mil e 900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora neste domingo com uma equipe de vendas da Volkswagen no setor dos seminovos! Mais uma super oferta, Chevrolet Cobalt, este é um LT 1.4, é 2017, é completo por 46 mil e 900, apenas 46 mil e 900! Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Figate Palio Atrativ, ele é completo 2015, com apenas 33 mil quilômetros rodados, numa super oferta, por apenas 31 mil e 900, eu disse, só 31 mil e 900! Então, você vem de pé em pé, para não espantar a choca e sai aqui, com o seu carro maravilhoso, com o semi novo, com uma oferta imbatível, Herbert! E garantido que vai ser o melhor negócio, como eu disse, o melhor negócio do sul do mundo! Vamos lá, de pé em pé? De pé em pé! E saímos daqui de carro! Vem pra cá! Vem pra cá!